Música Mais uma vez chegamos ao seu coração, claro ouvinte, com a nossa mensagem Mariana. Muito obrigado pela sua participação e sintonia conosco. E nós iniciamos pedindo a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. E infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos também, por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Os mestres da lei e os fariseus pediram a Jesus um sinal. Ele citou Jonas e Salomão, dizendo que é maior que ambos. Ele é o profeta maior que Jonas e o sábio maior que Salomão. É o grande sinal. Hoje celebramos São Charbel Macluf, presbítero, que lhe rogue por nós. Senhor Pai Santo, ponde os vossos olhos sobre cada um de nós, remidos pelo vosso Filho e renascidos pelo batismo, na água e no Espírito Santo. Conceve aos que tomarem desta água a saúde e paz. Renovar-se no corpo e na alma e oferecer-se puros ao serviço divino. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.